Lúcio Mauro, o pai, queria que eu me tornasse um botafoguense como ele. Já minha mãe, Dona Lu, queria que eu fosse vascaína para seguir seus passos. O que aconteceu? Eu me tornei flamenguista, porque o Flamengo sempre vence, não é mesmo? Se você quer saber dessa minha paixão, então você não pode perder o livro A Minha História com o Flamengo, do meu querido Luiz Miguel Pereira. A Minha História e a de outros tantos flamenguistas ilustres. Comprando livro, você também ajuda o retiro dos artistas. Imperdível, né? A Minha História com o Flamengo. Imperdível. Compre aqui.